Com Maria em Família Com Maria em Família, revestir-se da palavra Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã Que está aqui na Basílica Velha Nós chamamos assim, de modo muito carinhoso Este que foi o primeiro lugar a receber a imagem de Nossa Senhora Sobre o Morro dos Coqueiros, Morro das Palmeiras Aqui estamos reunidos para o oitavo dia da nossa novena Quero saudar você que é colaborador do Santuário Nacional Você que faz parte aqui da Arquidiocese de Aparecida E representa neste momento todo o Brasil Que se une a nós Para rezarmos em louvor A Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira deste nosso querido Brasil Meu irmão, minha irmã Você que está aqui Na Basílica Velha É privilegiado por participar presencialmente deste momento Mas não estamos sozinhos O Santuário Nacional A Casa da Manhã Aparecida Se expande por todo o Brasil E alcança tantos lares Que neste momento Sintonizam a Rede Aparecida de Comunicação Para rezar conosco Você que reza pela TV Aparecida Pela Rádio Aparecida Pelo A12 Pelo nosso Youtube Pelas redes sociais Do Santuário Nacional Você que nos acompanha também Pela TV Pai Eterno E pela TV Evangelizar Seja bem-vindo, meu irmão Seja bem-vinda, minha irmã Vamos acolher quem está em casa Com uma calorosa salva de palmas Bem forte, bem bonito Quero lembrar também Você que reza conosco neste momento Pelos meios de comunicação Que você pode e deve participar Da nossa novena Que já está no oitavo dia Como faço para participar? Basta você tirar uma foto da sua família Rezando a novena Uma foto junto da imagem de Nossa Senhora Aquele altarzinho que você preparou Aí no seu lar Publicando no Instagram Use a hashtag Eu na novena Hashtag Jogo da velha Eu na novena Você que não tem Instagram É possível também Participar deste momento Enviando a sua imagem Enviando a sua foto para nós Pelo A12.com Barra Eu na novena Vou repetir A12.com Barra Eu na novena Dessa forma Você vai participar Junto de nós Que aqui estamos E pode ter a sua imagem Também exibida Durante as transmissões Da novena Aqui de Aparecida Meus irmãos e minhas irmãs Estamos no oitavo dia Da nossa novena Em preparação A festa De Nossa Senhora Aparecida Rezaremos hoje O tema Com Maria Revestir-se de Jesus Palavra encarnada Jesus é o verbo eterno do Pai Que por Maria Tornou-se humano como nós Jesus é verdadeiramente Deus E verdadeiramente homem Sendo Deus Jesus recebe a humanidade de Maria Sua mãe O verbo Se faz carne Para habitar entre nós Fez-se homem Para nos elevar A Deus Que a sua palavra Nos torne mais humanos E mais solidários Entre nós Irmãos e irmãs Fiquemos em pé Com alegria Iniciemos este oitavo dia Da nossa novena Cantando E acolhendo O processional de entrada Com Maria Em família Revestir-se Na palavra Com Maria Em família Revestir-se Na palavra Maria 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 é o santuário Da palavra Da palavra Encarnada Que nos salva Maria mais perfeita Discípula Da palavra Que nos traz Libertação Braços aos céus Cantemos Com Maria Em família Revestir-se Da palavra Com Maria Em família Revestir-se Da palavra Com Maria Com Maria Revestir-se Da palavra Com Maria Revestir-se De Jesus Com Maria Ser igreja Em saída Uma terra Da justiça Nos conduz Com Maria Em família Revestir-se Da palavra Oh Maria Em família Revestir-se Da palavra Preside a nossa novena O oitavo dia Do nosso novenário Padre Américo de Oliveira Ele que é missionário Redentorista Da unidade do Rio de Janeiro É oficiante Desta celebração O padre Cláudio Anselmo Da Silva Ele que é Redentorista Também trabalha Na editora Santuário Com o presidente Da celebração Nós vamos então Iniciar Mais este dia De oração Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Maria Vós que sois A Imaculada Conceição Nós vos saudamos Com fervor E gratidão Maria Estamos reunidos Em família Em comunidade Como a igreja Da qual sois Mãe bendita Vós que cumprindo A vontade divina Vós revestistes Da bondade E da misericórdia Do Senhor Fazendo ser Uma família Com o mesmo Tenhor Com o mesmo Ardor De fé E de amor Ave Ó Maria Ó cheia De graça Ó bendita Entre todas As mulheres Da terra O Senhor É convosco Em vosso sim Resoluto Tornastes Vosso seio Fecundo Gerando O salvador Da humanidade O novo Moisés Jesus O Messias Esperado Realização Da nova Páscoa Da aliança Eterna De amor Vós Vos fizestes O mais pleno Vazio Para vos Revestirdes Da vontade E da palavra Do Pai Eis aqui A serva Do Senhor Realiza-se Em mim Sua vontade Sua palavra Senhora Aparecida Vós Fostes Apaixonada Por Deus E por isso Sois a mulher De todos os Tempos De Nazaré De Belém De todos os Lugares São Inesquecíveis O dia E a hora Em que Dissestes Eis aqui A serva Do Senhor E o verbo Eterno Do Pai Tornou-se A palavra Viva Encarnada Presente Em nossa História E vós Fostes A primeira A vos Revertirdes De sua Palavra Libertadora E Redentora Por Maria O verbo Eterno Do Pai Fez sua Morada Em nós Bendita Sejais Ó Maria Mariama De todas as Raças E línguas Como família E cheios De devoção Dai-nos um coração Puro Com os mesmos Sentimentos De Jesus Modelai Nosso coração Para que seja Sempre Redestido Do verdadeiro amor Cristão E assim Alcancemos A salvação Fazei-nos Ó Maria Ser Vossa Família Revestida Da palavra De Jesus Vosso Filho E assim Viveremos A mais Bela Poesia Do mais Belo Amor Jesus Nosso Senhor Amém Como família Ouvimos O Senhor Somos Família De Deus E como família Queremos ouvir O que o Senhor Tem a nos dizer Ao coração E nos revestir Da sua palavra Maria Virgem Pura E sem mancha Sois Para nós Uma escola Contínua Da fé Vós Nos guiais E nos fortaleceis No caminho Que nos leva Ao encontro De Cristo O Filho Eterno Do Pai Palavra Viva E encarnada Que fez Sua morada No meio De nós Para nos Rescatar Para a vida Ó Maria Vós Sois Nossa fonte De inspiração Pois Nos manifestais A ternura Divina Quando Nos aproximamos De vós Sentimos A alegria Da presença De Cristo Pois Nos fazeis Contemplar Seu amor Misericordioso E redentor Ninguém Poderá Caminhar Senhora Nossa Sem Vossa Luz Pois Assim Não temos Jesus A palavra Encarnada O verbo Eterno Que veio Dissipar As trevas Presentes No coração Humano Ele mesmo É a luz Que não Se apaga Jamais Onde Encontramos A vida E a eternidade Sem fim Sim Ajudai-nos Ó Maria A olhar O mundo Com os olhos Da fé Pois Eles Nos fazem Enxergar Para muito Além Bem lá Onde está O tesouro Escondido O tesouro Da vida O tesouro Do reino Assim Ó mãe Vivendo o evangelho Na realidade Em que nos Encontramos Seremos Seremos a resposta Que o mundo Espera E deseja Amém Entrada da palavra Entronização Da palavra De Deus No princípio Era o verbo E o verbo Estava junto De Deus E o verbo Era Deus E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos A sua glória A glória Que o filho único Recebeu do pai Cheio de graça E de verdade Acolhamos Irmãos e irmãs A palavra De Deus Quero levar Esta Bíblia E cantando Em prostissão Infeliz Como quem Leva A luz No céu Em suas mãos Ergo Bem alto Esta Bíblia Vem lá Entre nós E o bom Deus É bênção Que a terra Desce É prece Que sobe Aos céus É bênção Que a terra Desce É prece Que sobe Aos céus Maria Vossa vida Vossa vida Foi tecida Com os fios Das escrituras Sagradas E revestida Com a verdade Do evangelho Por isso Nós os veneramos Pois falhais E pensais Conforme a palavra Encarnada E vossos pensamentos Estão No coração Do pai E do filho Revesti-nos Ó Maria Dessa palavra Bendita E encarnada Que nos revela O quanto Deus nos ama Vós Que fostes Completamente Impregnada Pela palavra Divina Podeis ser A mãe Da palavra Encarnada E tens A força Necessária Para nos Fazer Compreender Que é Possível Ser feliz Mesmo Nas lutas Exigentes Da vida Se a palavra Tiver em nós Seu lugar Amém Maria É mãe De Cristo É mãe Da humanidade A jovem De Nazaré Participa Do projeto De amor De Deus Por nós Tornando-se Ateotocos Que significa Aquela Que gerou Deus A mãe de Deus Acolhamos A mãe de Deus E nossa A senhora Aparecida Cantando com fé Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva a Virgem Imaculada A senhora A senhora Aparecida Aqui são Vossos Devotos Cheios de fé E incendida De conforto E de esperança A senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva a Virgem Saudemos Nossa Senhora Com nossas palmas Com nosso olhar De filhos Filhos amados Virgem 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 Vela Mãe amável Mãe querida Amparai-nos Socorrei-nos Ó Senhora Aparecida Viva a Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado Aparecida Aparecida Junto do incenso Sobe também aos céus A nossa oração A nossa prece Mais sincera E confiante A Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus Amém Diante De vossa imagem Tão pequenina Ó Mãe Aparecida Aprendemos A nobre lição Perante Deus Devemos ser Todos Humildes Por isso Ó Senhora Como família Vos louvamos Agradecidos Por ser Nosso exemplo E nosso amparo Maria Assim como Encanar A Galileia Fazem-nos Obedecer Cada dia O vosso Filho Jesus Amém Ó Mãe do Verbo Eterno Maria Maria Aclamamos A voz Revestimos A força Do Cristo Maria Aclamamos A voz Revestimos A palavra Encarnada Maria Maria Aclamamos A voz Lá no céu Rogai a Deus Por nós Lá no céu Rogai a Deus Rogai a Deus Por nós Oh Mãe Tão Santa Imaculada Maria Aclamamos A voz Despertai Os corações Adormecidos Adormecidos Aclamamos A voz Conservai Conservai-nos Na força Da união Maria Aclamamos A voz Lá no céu Rogai a Deus Por nós Lá no céu Rogai a Deus Por nós Rogai a Deus Por nós Oh Mãe Aparecida Nas águas Maria Aclamamos A voz Revestimos As famílias Com a paz Maria Aclamamos A voz A voz Guardai Os jovens E as crianças Maria Aclamamos A voz A voz Lá no céu Rogai a Deus Por nós Lá no céu Rogai a Deus Por nós Lá no céu Rogai a Deus Por nós Pulsa forte, ó Mãe do Redentor, por saber que vós fostes a escolhida do Pai, para nos trazer Jesus, o Verbo Eterno encarnado entre nós. A vós nossa confiança, gratidão, ó Mãe querida, dos pobres e dos nobres, de todos os viventes. Sejam bem-aventurados, ó Mãe, os que praticam a justiça e se entregam à causa do Reino, seguindo o vosso exemplo. Amém. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. A Palavra nos ilumina. Maria, vós bem conheceis o que nos diz a Palavra. Ajudai-nos a baixar o volume de nossa voz, até mesmo nos silenciar, para escutar a voz do Divino no humano. Assim, nosso humano se divinize, vivendo o Evangelho da encarnação, do amor e da misericórdia. Ó Mãe, vosso filho, podia manifestar-se na terra, com sua glória divina. Mas, preferiu, perecer em um homem comum, bem diferente de Adão, que de simples homem, quis tornar-se igual a Deus. Jesus tornou-se humano, para nos fazer compreender, como é grande o mistério de seu amor, Redentor. Amém. Vamos, irmãos e irmãs, nos preparar para ouvir a Palavra de Deus, cantando juntos. Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na Tua Luz. Queremos caminhar com retidão na Tua Luz. O Senhor está toda a graça e salvação, nele encontramos o amor e o perdão. Senhor, que a Tua Palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na Tua Luz. Queremos caminhar com retidão na Tua Luz. Cristo Humilhado Carta de São Paulo aos Filipenses Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Apesar de sua condição divina, ele não reivindicou seu direito de ser tratado como igual a Deus. Ao contrário, aniquilou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por seu aspecto, reconhecido como homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. De modo, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor Graças a Deus Prezados, confrades, redentoristas, irmãos e irmãs aqui presentes, telespectadores da TV Aparecida, a TV de Nossa Senhora, ouvintes da Rádio Aparecida. Com Maria, em família, revestir-se da Palavra. Este tema da novena e festa de Nossa Senhora Aparecida, Recorda-me uma etapa muito importante da minha vida. Ainda pequenino, morando com minha família, na terra natal, piedade do Rio Grande, Minas Gerais, uma comunidade rural. Todos os dias, meu pai e minha mãe, ligavam o rádio de pilha e sintonizavam a Rádio Aparecida, para a consagração, a Nossa Senhora Aparecida, com o nosso saudoso, Padre Vítor Coelho de Almeida. As atividades eram interrompidas, e toda a família, se reunia, ao redor do rádio, para a consagração. Primeiramente, a Palavra de Deus, era proclamada, depois uma simples, mais profunda, catequese do Padre Vítor, e depois a consagração, a Nossa Senhora Aparecida. Ali, de fato, meus irmãos e irmãs, a família, com a Senhora Aparecida, se revestia da Palavra. Como era bom, como era importante. E acompanhando a consagração, a Nossa Senhora Aparecida, durante a minha adolescência, foi aí, que eu ouvi, lado mais profundo do meu ser, o chamado de Jesus Redentor. Senhor, seja um missionário redentorista, para doar a sua vida, aos pobres e mais abandonados. ...em minha vida redentorista, tudo é dom, tudo é graça de Deus. Com Maria, revestir-se de Jesus, a Palavra encarnada. Maria, está intimamente, ligada a Jesus Cristo, pois a encarnação de Jesus, se realiza em Maria. O Filho de Deus, tornou-se pessoa humana, no seio puríssimo da Virgem Maria, pela ação do Espírito Santo, no ventre de Maria, Deus e a humanidade, se uniram para sempre. Portanto, o sim de Maria, tornou-se a porta, pela qual, Deus pôde entrar no mundo, habitar em nosso meio, tornar-se Deus conosco, Emmanuel. Assim, Maria foi profundamente, envolvida, no mistério da encarnação. Porque ela, porque ela, concebeu, gerou, nutriu a Cristo, ofereceu ao Pai no templo, e compadeceu-se, com seu Filho, que morria na cruz. Maria, torna-se, a mãe da humanidade, porque gera para o mundo, o Salvador do mundo, que vem libertar o homem, de toda a escravidão. Há pouco, nós ouvimos, um dos mais belos textos, do Novo Testamento. Trata-se, de um hino cristológico, de fundamental importância, para a nossa vida cristã. Tende em vós, os mesmos sentimentos, de Cristo Jesus. Quais são esses sentimentos? São Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele exorta, como escolhidos de Deus. santos, santos, amados, revestivos dos sentimentos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de paciência e mansidão. São Paulo, para descrever, essa mesma realidade, ele usa a expressão, homem novo. É o transformar-se, em Cristo. A verdadeira conversão, revestir-se de Cristo, é configurar, a própria vida, a vida de Cristo. Cristo, não usou do seu ser, igual a Deus. Na sua dignidade gloriosa, do seu poder, como instrumentos, de triunfo, de dominação, de distância. Mas, ele esvaziou-se de si mesmo. Assumiu, a nossa frágil condição humana, em tudo. Menos, no pecado. O verbo que se fez carne, assumiu a condição humana, na condição de servo. Na verdade, este texto, é uma síntese, da própria vida de Cristo. Que se encarnou, para servir a humanidade. Salvando-a do pecado. E levando-a, plenamente em comunhão, com o Pai. O seu lugar social, é junto aos mais pobres, marginalizados, excluídos. Ele sempre esteve, junto aos pecadores, aos doentes. Radicalizou, esse amor da ação, até as últimas consequências. Morrendo na cruz. Mas, o Pai, não o abandonou. É Ele que exaltou Jesus. Ressuscitando-o. E colocando-o no lugar, mais elevado, que possa existir. O Jesus exaltado, é aquele da última ceia, que abaixa-se, para lavar os pés dos apóstolos. Irmãos, Santo Afonso, fundador da nossa congregação redentorista. Ele ficava, extasiado, quando contemplava, o mistério da encarnação. Porque descobria, o infinito amor de Deus, pela humanidade. Um amor incondicional, universal, para todos. Ninguém fica excluído desse amor. Santo Afonso, dizia, o Senhor do mundo, humilhou-se, até receber a forma de servo. Sujeita-se, a todas as penúrias, dos homens na terra. Isso é uma loucura, diz Santo Afonso. Deus saiu de si, de tanto amor. E continua Afonso. Jesus amou-vos. E porque vos amava, entregou-se, nos braços da dor, da vergonha, da morte mais dolorosa, que homem nenhum suportou na terra. Santo Afonso, agradecia sempre, o infinito amor de Deus, um amor que nos transforma, que nos leva a crescer, a libertar-nos. Mas Santo Afonso, também faz a experiência, que Deus quer ser amado por nós. Deus quer o nosso amor. Porque o amor é comunhão. É responsabilidade, na verdade, na liberdade. E ele diz assim, para atrair o amor dos homens. Jesus se manifestou, de várias formas. Primeiro, como uma criancinha, numa estrevaria, junto aos animais. Depois, como um simples carpinteiro, numa carpintaria. E por fim, como um condenado, sobre a cruz. Deus nos ama, amai-vos, amor com amor se paga. Então, conservemos o nosso coração, cheio de gratidão. Ao Deus que nos ama tanto. Jesus, amou-nos. E se entregou a nós, na condição de servo. Se essa é a vocação de Jesus, também é a de Maria. Cuja maternidade, é para servir a humanidade. Ela mesma responde, a proposta de Deus. Deus, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E diante de Isabel, ela exclama. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito, se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque ele viu a pequenez de sua serva. Maria, Maria faz da sua vida, um constante serviço, a Deus e aos irmãos. Através do cuidado com o outro. Da acolhida, da visita, das atividades cotidianas em Nazaré. No silêncio, na oração, na contemplação. Maria, Maria, nos convoca para a solidariedade com os irmãos. Porque ela mesma, viveu na sua existência, a dor da pobreza. Da injustiça, da perseguição, da fuga, do exílio. Ela desperta a esperança, de todos aqueles que vivem oprimidos. Por situações desumanas. Feridos pelo desemprego. Maria, sem moradia, sem assistência médica. Sem o alimento necessário, para a sua vida. Maria denuncia, a sociedade injusta, que acumula, explora e mata. Os pobres encontram em Maria, a porta-voz da libertação. Maria, irmãos e irmãs. Foi a primeira que experimentou, dentro de si. O mistério, da ternura e do amor divino. Como diz Santo Agostinho. Maria primeiro, gerou no seu coração, a palavra de Deus. E só depois, gera no seu ventre. Mas ela, não somente, gera Jesus. Mas ela se reveste de Jesus. Porque se põe a serviço, de Deus e dos irmãos. Ela nos ensina, e nos ajuda, a revestirmos de Cristo. Palavra encarnada, porque tudo em Maria, se refere a Jesus. Pela sua escuta, a palavra de Deus. Pela sua disponibilidade, no seguimento. Maria, é a perfeita discípula. Sempre esteve junto, com o seu filho. Maria, é a nossa grande intercessora. É ela que nos conduz a Jesus. Ela está sempre a nos dizer. Fazei tudo, o que Ele vos disser. Por isso, é que Santo Afonso afirma também. Um devoto de Maria, não se perde. Que Nossa Senhora Aparecida, interceda por todos nós. Por todo o povo brasileiro. Pelo mundo inteiro. Nessa realidade, tão difícil que nós estamos vivendo. Da pandemia, da Covid-19. Amém. Amados irmãos e irmãs, caridade, êxodo da vida. A página 42, do livro da nossa novena, nós vamos rezar. Somente a caridade é capaz de tornar nossa fé viva e autêntica. A caridade nos coloca em êxodo de nós mesmos, e nos ajuda a contemplar o Cristo nos nossos irmãos. Acompanhemos a oração, a página 42. Fiquemos em pé. Mãe de Jesus, iluminai com vossa santidade nossos pensamentos e atitudes, esvaziando-nos a nós mesmos, as nossas ideias, de tantas coisas, às quais estamos apegados. Temos tanto a aprender de vosso Jesus, ó mãe, pois ele esvaziou-se de si mesmo, e não reivindicou nenhum direito. Revesti-nos, ó Nossa Senhora, da santa ousadia de ir ao encontro da vida, e inflamar-nos de tanta paixão pela causa do reino, pela encarnação de Jesus, nosso Senhor. Fazendo-nos ouvir como cristãos. O eco da sede de vida e de acolhida dos irmãos, que precisam de um pouco de sentimento e coração. Mãe Aparecida, fazei que nós avizinhemos do Deus da vida, do Deus encarnado, humanizado. Ajudai-nos a amar Jesus, o Verbo Eterno encarnado, que fez da vida seu templo de amor. Longe de nós, ó Maria, os farisaísmos que geram falsidades, e não nos deixam viver na autenticidade, simplicidade, simplicidade, a exemplo de Jesus. Amém. Neste momento faremos, irmãos e irmãs, aqui na Basílica Velha, uma procissão simbólica do nosso gesto concreto dos alimentos. Desde já agradecemos a você, que veio participar hoje, ofertou feijão e pó de café. Para amanhã a nossa oferta será arroz e óleo. Em sua rua, em sua comunidade, esteja sempre atento às necessidades dos irmãos e irmãs que mais necessitam. Onde há amor e caridade, Deus aí está. Cantemos. Tanta gente vai andando Na procura de uma luz Caminhando na esperança Se aproxima de Jesus No deserto sente fome E o Senhor tem compaixão Comunica a sua palavra Vai abrindo o coração Querido devoto, a novena e festa da Padroeira é um tempo especial e nesse ano, de uma forma diferente, também é festa na sua casa, pois com a sua doação, a rede Aparecida de Comunicação leva até você todas as celebrações. Nesse tempo, mais do que nunca, precisamos da sua generosidade. Abra o seu coração e faça uma doação especial. Ajude-nos a manter a Casa da Mãe, a Rede Aparecida Evangelizando o Brasil e as nossas obras sociais, que dia a dia tem a missão de construir gente. Veja como é simples fazer sua doação. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Automaticamente, você será direcionado para a página de doação. Se preferir, acesse a 12.com barra doação e colabore com o valor que desejar. Seu gesto de amor e gratidão para com Nossa Senhora é uma bênção na vida de sua família e de muitas pessoas. A você que colabora com o Santuário Nacional nossa gratidão que a Mãe Aparecida abençoe sempre a sua vida. É tempo de celebrar, é tempo de, com Maria, em família, revestir-se da palavra. Continuemos celebrando a novena da Padroeira do Brasil. Senhor. Amém. No altar da Eucaristia o amor é expandido que o amor é verdadeiro quando a vida se doa. Peregrinos, caminheiros, vamos juntos como irmãos, na esperança repartindo A palavra e o mesmo pão Dá-lhes vós mesmos de correr Que o milagre vai acontecer Dá-lhes vós mesmos de correr Que o milagre vai acontecer A família dialoga com o Senhor Realização da aliança Em Jesus, o Pai manifesta o seu amor eterno por nós E promete fidelidade à aliança que realizou conosco A página 43 do nosso livro Vamos rezar juntos Maria, vosso Filho veio realizar A plena aliança com a humanidade Pois esta era a vontade do Pai E bem sabemos, Mãe querida Que não há nada nesta vida Que causa mais alegria Do que nos encontrarmos como irmãos Ao redor da mesa do altar ou da refeição Nesta hora de plena alegria Que nossa família, reunida em casa ou na comunidade Sinta a beleza e a grandeza do encontro Porque foi rompido o classismo Que separa e marginaliza E romperam-se os laços do egoísmo e da ganância Que humilham, desprezam e matam Revesti-nos, ó Maria Da força e da coragem da profecia Que gera a vida, o encontro e a transformação Onde nos sentindo irmãos Damos-nos as mãos E vamos construindo aqui e agora A verdade de Cristo Amém Este é um momento muito especial da nossa novena Nós vamos cantar com carinho Para acolher Jesus No Santíssimo Sacramento do Altar Viva Cristo Na hóstia sagrada Nosso Deus Nosso pão Nossa lei Entre nós O Brasil Pátria amada Viva Cristo Jesus Nosso rei Viva Cristo Na hóstia sagrada Nosso Deus Nosso pão Nossa lei Entre nós O Brasil Pátria amada Viva Cristo Jesus Nosso rei Brasileiros Em preces e cantos Vamos todos Jesus Aclamar Rei dos homens Dos anjos E santos Nós te cremos Presente No altar Viva Cristo Na hóstia sagrada Nosso Deus Nosso pão Nossa lei Entre nós O Brasil Pátria amada Viva Cristo Jesus Nosso rei Por nós Homens Voltar Te ofereces A Deus Pai Como outrora Na cruz Também Nós Nossas Almas Em preces Oferta Nos Contigo Jesus Viva Cristo Na hóstia sagrada Nosso Deus Nosso pão Nossa lei Entre nós O Brasil Pátria amada Viva Cristo Jesus Nosso rei Ó salvador do mundo No deserto Deus pai alimentou o povo Com o maná E preparou em sua bondade Uma mesa para o pobre Para que não haja necessitados entre nós Vós Vós Cheio de compaixão Tomastes o pão Destes graças E o distribuístes A multidão com fome E para permanecer entre nós O sacrifício da nova aliança Na última ceia Mandastes que o celebrássemos Em memória de vós Concedem-nos Concedem-nos que ao participar Do banquete do vosso corpo E do vosso sangue E adorando vossa presença Na Eucaristia Continueis vossa ação Em nós E por meio de nós Para que haja pão Em todas as mesas A luz do Espírito Santo Pelo qual realizais hoje O memorial da vossa Páscoa Na igreja Façamos a opção evangélica Pelos pobres Como consequência da fé Que age pela caridade E saiamos com a Virgem Maria Proclamando que Deus Saciou de bens os famintos Oferecendo a todos Vossa vida Pelo anúncio alegre Do Evangelho Amém Irmãos e irmãs A página 2 Do livrinho da nossa novena Entoemos o tão sublime sacramento Nos preparando para A bênção do Santíssimo Tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Vem a fé Vem a fé O suplemento Os sentidos Com o verdade Ao eterno Pai Cantemos Amém E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exalvemos Na trindade Eterno Amor Amém 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 Dos céus lhes destes o pão Que contém todo o sabor Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento Nos deixaste o memorial de vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Estendendo nossas mãos em direção a Jesus Acompanhemos a bênção Deus vos abençoe e vos guarde Que ele vos ilumine com a luz de sua face E vos seja favorável Que ele vos mostre seu rosto e vos traga a paz Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós Para vos defender Esteja em vosso coração para vos conservar Que ele seja vosso guia para vos conduzir Que vos acompanhe para vos guardar Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção Ele que vive com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Rezemos juntos irmãos Os nossos louvores Bendito seja Deus Bendito seja seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja aängtetão Bendito seja o santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Bendito seja o seu santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo, o paráclito Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima Bendita seja a sua santa e imaculada conceição Bendita seja a sua gloriosa assunção Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe Bendito seja São José, seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-me santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso párapo e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento Jesus volta para a Capela do Santíssimo, para o Tabernáculo. Nós nos despedimos de Jesus, Ele que segue em procissão e nós cantaremos com fé, com alegria. Mas antes queremos saudar Jesus com as nossas palmas, com a nossa alegria. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva o amado de nossas almas! Viva! Viva o Senhor Jesus! Viva! Cantemos juntos. Graças e louvores nós usamos a cada momento. Sacramentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. O sacramento miserioso do Teu altar, o que era pão, agora é a carne de Jesus. Quero adorar o corpo de Deus, quero o Teu corpo adorar. Graças e louvores nós nos damos. A cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sacramentos ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Batizados e Consagrados para a missão com Maria, a nossa família deseja ser Evangelho vivo de Jesus no mundo. Maria, vós carregasteis em vosso seio, o Verbo eterno do Pai. Depois o plantastes em vosso coração e o seguisteis com todo o ardor missionário, vosso Filho, o Verbo eterno do Pai, encarnado entre nós. Ele é a palavra definitiva de toda a história da salvação. Em vossas mãos, ó Mãe querida e senhora nossa, colocamos nossa vida, pois queremos e esperamos caminhar com vosso Jesus, como vós caminhastes. E nos revestir cada dia da compaixão e ternura divinas, alimentados pela palavra que nos sustenta nesta caminhada para o céu. Amém. Vamos rezar juntos neste momento a consagração, colocando nas mãos orantes de Nossa Senhora, a nossa vida, a vida da nossa família. Estendendo nossas mãos em direção a pequenina imagem de Nossa Senhora. Rezemos a uma só voz. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrago-vos a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebem-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Oferta de flores, onde a palavra de Deus alcança, sementes são lançadas, e vemos florescer a esperança. Nos preparemos para ofertar flores a Nossa Senhora, a página 44 do nosso livrinho, vamos rezar juntos. Ó flores bendita, rompeis os muros da divisão entre povos, nações e cristãos, perfumais nossas mãos, que desejam humanizar o que foi desumanizado pela violência e opressão. Flores bendita, que nasceis nos castelos e nas periferias, no cimo das montanhas, ou nas escarpas vertinosas, pois quem deseja transformar o que está ferido, não pergunta se estamos na alta sociedade ou nos recantos do mundo. Assim, ó Maria, acolhendo nossas flores, acolhei nosso sonho de ver o mundo vivendo a palavra, encarnada e por ela transformada. É o que desejamos fazer, para que aconteça um mundo tão esperado. Amém. Representando você, meu irmão, minha irmã, que está aqui na Basílica Velha, a nossa equipe de coreografia ofertará a Nossa Senhora um ramalhete de flores. Você que está aí na sua casa, rezando conosco, ofereça também a Nossa Senhora flores colhidas no seu jardim, as flores do seu coração, cheio de amor pela Rainha Padroeira do Brasil. Amém. Com flores e com hinos, com sentimentos bons, a mãe nos peregrinos, trazemos nossos honros. O pão de cada dia e o dom de ter um lar na casa de Maria. Queremos ofertar, com flores e com hinos, com sentimentos bons, a mãe nos peregrinos, trazemos nossos honros. A mãe dos peregrinos, trazemos nossos honros. Envio missionários, somos todos, meus irmãos e minhas irmãs, missionários e missionárias do Reino de Deus. Abramos o nosso coração com disposição e fé. Todos nós que nos unimos nesse dia em Cristo e com Maria, sejamos um povo revestido da palavra. Brilhem sobre a família dos devotos, a alegria e a esperança, como as estrelas do céu. Que a mãe do Senhor, pouse suavemente sobre a vida e o coração de vocês e os faça fortes na fé. Procurem a cada dia o rosto do Senhor, para que Ele lhes abra os tesouros da sabedoria e os encha de amor transformador. Que a luz do Senhor, que a luz do Senhor, que a luz do Senhor ilumine a vida de vocês e lhes dê a paz. Que Ele os guarde na palma de sua mão e os abençoe. Amém, assim seja. Vão e anunciem com amor e com paixão, com a vida e o testemunho, o Evangelho libertador de Cristo nosso Senhor. Amém, assim seja. A festa da vida continua. Permaneçamos na paz de Jesus e na proteção de Nossa Senhora Aparecida. Ó Santa Mãe Aparecida, fazemos ser uma igreja em saída missionária. Amém. Vamos neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, saudar Nossa Senhora com carinho, com os nossos vivas. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva! Agradecemos a você que rezou conosco, o oitavo dia desta novena, presencialmente aqui na Basílica Velha. Agradecemos a você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação. Nós convidamos você a continuar em sintonia conosco. Tire uma foto da sua família junto da imagem de Nossa Senhora. Marque nas suas redes sociais no Instagram, hashtag eu na novena. Participe também, se você não tem Instagram, enviando a sua imagem, a sua fotografia para nós, pelo a12.com. Viva! Cantemos, irmãos e minhas irmãs, encerrando esta belíssima celebração. Cantemos com fé. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe! E nessa alegria, rezamos hoje.